Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender como integrar o Power BI ao Microsoft Teams dessa forma, possibilitando expandir a produtividade. Pouca gente sabe que o Microsoft Teams permite que você abra o painel do Power BI através dele. Isso, consequentemente, aumenta a produtividade porque você não precisa ficar abrindo o navegador a todo momento está tudo canalizado em um único ponto de acesso e isso a Microsoft faz com bastante maestria essas integrações. Então, aqui eu estou no meu Power BI já logado, com a minha conta eu tenho alguns relatórios aqui publicados e no meu Teams, perceba que na barra esquerda, essa barra lateral esquerda, nós temos alguns atalhos de acesso atividades, chat, calendário, trabalhos, equipes e aqui a gente tem uma reticência, onde se a gente clica a gente pode localizar alguns aplicativos. Então, perceba que ele já traz OneNote, Stream, alguns aplicativos aqui. Se a gente, na barra de busca aqui, digitar Power BI, perceba que ele também tem um aplicativo do Power BI e basta a gente clicar em adicionar. Olha só como é simples esse procedimento. Clicou em adicionar, como eu já estou logado com a minha conta do Power BI, ele vai trazer exatamente a tela do Power BI aqui para mim. Então, cada colaborador da equipe pode fazer esse procedimento. Você, como o analista de BI, pode auxiliar ou mandar um e-mail com um simples tutorial ensinando como fazer essa integração. Aqui, após adicionado, ele fica já aqui na barra, porém você precisa fixar. Então, você clica com o botão direito e clica em fixar. E agora sim, ele está de forma fixa, senão ele seria agrupado aqui nesses recentes. Então, agora, toda vez que você entrar no Microsoft Teams, já vai ter aqui o ícone do Power BI e você não precisa mais ficar entrando no Google Chrome, no seu navegador, para poder acessar o Power BI. Vou abrir aqui um relatório. Workspace, ações da B3. Então, beleza, olha só. Então, eu estou em uma reunião, preciso compartilhar a tela com alguém da equipe, enfim. Isso é possível através desse método também. E também, se vocês utilizam o Power BI com frequência, já perceberam que recentemente ele adicionou um botão. Um botão onde é possível compartilhar diretamente no Teams também, né? Aqui, ó, chat no Teams. Então, eu consigo compartilhar esse relatório através de um grupo, um chat no Microsoft Teams. Isso daqui também facilita. No caso aqui, eu precisaria ter uma equipe. Iria selecionar a equipe e mando compartilhar isso daqui. Coisa que também é possível aqui diretamente, né? Chat do Teams. Então, eu poderia compartilhar aqui no chat ou com alguma equipe. E olha só que legal aqui. Microsoft Teams com o Power BI dentro do Teams. Isso, com certeza, aumentando a produtividade e forçando os usuários a utilizarem cada vez mais essa ferramenta. Isso é uma forma que eu enxergo de forçar ou impulsionar ou incentivar os colaboradores a utilizar o Power BI, ok? Então, fica aqui essa dica. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de avaliar deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se. E na descrição aí tem vários links, canal do Telegram e meu LinkedIn, entre outros, ok? Não, mas é isso. Vou nasce e falou!